Música O diretor da TV Alerj, Luciano Silva, recebeu no início da noite desta quarta-feira a medalha Tiradentes, maior honraria da Casa Legislativa. À frente da TV desde 2019, Luciano contribuiu para a expansão da emissora com parcerias e novos programas, além de levar o canal para a TV aberta. A homenagem foi feita pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e pelos deputados Brazão e Márcio Canella. Formado em marketing pela Universidade Castelo Branco, Luciano já trabalhou em diversos veículos de comunicação, como SBT, Record, Band e CNT. Aos 44 anos, ele se diz orgulhoso da trajetória que percorreu no setor de comunicação e pelo alcance conquistado pela TV Alerj. Ele é uma pessoa competente, ele é amigo, ele é parceiro e ele é bom no que ele faz. Não só na TV, como agora também no rádio. Eu confesso a você que eu tenho orgulho de participar da equipe dele e acho que foi assim altamente merecida essa homenagem. A mais recente conquista foi a implantação da rádio 105.9 FM, garantindo mais transparência do trabalho dos parlamentares. Em 2021, Luciano trouxe para a TV Alerj a transmissão ao vivo de partidas de futebol das séries A2, B e C do Campeonato Estadual, após assinar um convênio com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERG. Futebol do Povo é na TV Alerj. Outra novidade trazida por Luciano foi a transmissão ao vivo dos desfiles das escolas de samba da Intendente Magalhães, na zona norte do Rio. De forma inédita, a população pôde acompanhar as séries Prata e Bronze após a assinatura de um convênio com a Superliga Carnavalesca. O que rendeu à TV o prêmio Machine de Carnaval 2022. TV, Web TV, TV Alerj. Além disso, a TV Alerj exibe espetáculos musicais direto da sala Cecília Meireles e do Teatro João Caetano. Mais do que merecido ele ter essa honra dessa medalha Tiradentes pelo trabalho que ele fez, pelo futebol que ele realmente fez, pela transmissão do Carnaval da Intendente Magalhães que ele realmente fez. Nós temos um profissional dentro da área e hoje a TV Alerj tem um profissional dentro da área que pode transmitir e fazer um trabalho como ele fez, um trabalho de excelência. Isso é muito importante, isso que a gente precisa de um bom representante e mais com a equipe dele, que ele sozinho não faz nada. Na programação diária da TV, são transmitidas as audiências das comissões, CPIs, votações em plenário e mais de 20 programas. Primeiro agradecer a Deus e isso aqui é para coroar o trabalho que a gente construiu junto com toda a equipe, que sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, a gente fica muito honrada aqui em receber essa comenda. Quando nós viemos para cá e recebemos essa missão, a ideia era essa, colocar, aproximar o público e a gente pensou, como fazer isso? Então, vamos usar parte da cultura, que foi assim com o Carnaval, parte do futebol, que foi assim com o convênio com a Ferdi. E a gente veio ao longo do ano aí, logrando o êxito aí. Fomos premiados com o Carnaval da Intendente Magalhães com o prêmio Machini. Eu acho que o trabalho é esse.